Dormammu, eu vim embarganhar. Você veio morrer. Seu mundo agora é meu mundo. Igual a todos os outros. Dormammu, eu vim embarganhar. Você veio morrer. Seu mundo agora é meu. O que é isso? Uma ilusão? Não, isso é real. Dormammu, eu vim embarganhar. Você, o que está vendo? Assim como você deu a Caicília os poderes da sua dimensão, eu trouxe um pouquinho de poder da minha. Este é o tempo. Um eterno loop de tempo. Dormammu, se atreve. Vai, fala. Dormammu, eu vim embarganhar. Não pode fazer isso para sempre. Na verdade, eu posso. Para você as coisas são assim agora. E para mim, presos neste momento, toda a eternidade. Então passará a eternidade morrendo. Sim. Mas todos na Terra vão viver. Mas você vai sofrer. Bom a dor, uma antiga colega. Dormammu? Eu vim embarganhar. Vai com isso. Dormammu, dormammu, dormammu. Não travem? Não. Cô? Não. Cô? 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 Não. Cô? Cô? Legenda Adriana Zanotto